É, não posso reclamar de nada né, fazer o que, fiz por onde isso aqui, então eu mereço isso aqui, tuca na cara, revolve na mão, situação hein, nunca imaginei me ver dessa maneira, agora já era. Seja o que Deus quiser, carteia 9, fui de encontro com a sorte na cena, 10 mil reais no cofre eu na burra, um pá de algema, eu me indeciso entre a fome e a dor da cela, indeciso entre a grana e a morte de outro louco da favela, eu vou, injuriado nas ruas de terra, entre tijolos vermelhos e madeirete velha, essa é minha quebra, por cada dia que chora de canto, eu choro, por cada canto do morro, eu canto, é nego, hoje aprendi quem eu sou de pistola cruzando asfalto, tomando de assalto, a necessidade falou mais alto, fim do clã, Vietnã, Brasil, periferia, ha ha, escalado pra guerra, por mais um dia, tocando a cara, montado na bala, volto pra casa, pensou, em fundar todos o nosso valor, tom aqui, por amor, neva e tarde, nego, mas quem não quer bancar um red label pros parceiro, de copo e guido, vim na porta do baú, os ladrão tudo, brindando outra vitória criminosa, é tudo nossa, se eu não cato essa porra, vou montar na bagaça, nessa fita, nem que eu morra, na selva que vivo, o leão não reina e se tromba com as ossas, se não mata, te põe na cadeia, porque cê alombra, cigarra acesa, vou pelo beco, pensamento feito, dinheiro, é só o que me interessa no momento, toca na cara, não exclui o sentimento, toca na cara, não alfiniza o sofrimento, quando o homem chora, ninguém pensa assim, agora é até o fim, toca na cara, não alfiniza o sofrimento, quando o homem chora, ninguém pensa assim, agora é até o fim, toca na cara, não alfiniza o sofrimento, parei na quinta, sonhando em curso a faculdade, mas ganhei um estágio de engraxate nas ruas da cidade, hoje nós tá aí, formado, ameaça pro estado, te toca na cara, e revolver carregado, caralho, pelo menos um pensamento positivo comigo, vou ver minha mãe sorrindo, será? Fico indeciso, quero nem ver, quando me tromba, sangrando na burra, de mãos algemados, jogado dentro da viatura, botei de esportes, pensamento inocente, não deixe que a miséria acabe com a gente, entende? Estranho, tu tremendo, parece, prevendo o futuro, outro jovem imaturo, cheio de furo, no pé do muro, me sinto pouco pequeno pra esse mundo, somei mais uma fila, um milhão de vagabundo, toca na cara, não exclui o sentimento, toca na cara, não ameniza o sofrimento, quando o homem chora, ninguém pensa assim, agora é até o fim, toca na cara, não exclui o sentimento, toca na cara, não ameniza o sofrimento, quando o homem chora, ninguém pensa assim, agora é até o fim, toca na cara, não... É um assalto, todo mundo quer ti, tá ligado? Cada um com seus problemas, eu tenho os meus problemas, vocês também, só quero o dinheiro do padrão, e só, faço o dinheiro e fica tudo certo, não tô de brincadeira não, hein? É um assalto, faço o dinheiro e fica tudo certo, aí, ô, ô!